Você sabia que gestão pública significa saber usar dinheiro público naquilo que é prioridade para as pessoas? O quê? Não acredito! Gestão é isso. O governo recolhe e recebe o seu imposto para investir cada centavo com educação, saúde, segurança, lazer, esportes, cultura, turismo, infraestrutura. Sem corrupção, sem atrasos e entregando aquilo que foi prometido. Governo não é para acumular dinheiro na compra, porque governo não é empresa. E afinal de contas, você pagou imposto para isso, para que o governo que você elegeu cumpra com a obrigação de devolver para você esse dinheiro na forma de serviços públicos de qualidade. E está chegando a hora de fazer a escolha que garanta tudo isso para você. Se você não sabia, agora você sabe. Mas espera aí! Você já me segue em todas as minhas redes sociais? Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, Telegram, WhatsApp e também no meu site, teresasurita.com.br Eu te espero lá!